A Bíblia nos diz que devemos andar como Jesus andou. Sim, aquele que permanece em Jesus escreveu o apóstolo João, esse deve andar assim como ele andou. Mas como foi que Jesus andou? Bem, em primeiro lugar, Jesus andou em humildade. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecendo a figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus andou em humildade. Em nenhum momento ele disse para as pessoas, isso é meu, isso é meu, você tem que me dar isso, eu sou um não. Jesus veio como servo de todos, para servir a todos, mostrando a todos o caminho para o Pai. Andar como Jesus andou, seguir a Jesus, significa seguir em humildade e fazendo a vontade do Pai. Em todo o tempo Jesus dizia, não, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Isso faz parte do nosso chamado como cristãos, conhecer o coração de Deus e ouvindo a palavra do Pai, colocá-la em prática na nossa vida aqui. Fazendo isso, estaremos seguindo os passos de Jesus, andando como ele andou. E você pode perguntar a mim, mas pastor, como eu vou conhecer a vontade de Deus o Pai? É tão simples. Primeiro, você tem a palavra de Deus. E segundo, você tem o Espírito Santo, que é poderoso para iluminar os olhos do entendimento e fazer com que o seu coração ouça a palavra de Deus e apreenda essa palavra para a sua vida. Uma outra maneira de andar como Jesus andou, é andar amando as pessoas. Quando você ama as pessoas, você está cumprindo o maior mandamento, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e o outro semelhante a esse é amar ao próximo como você se ama você mesmo. Seguir Jesus significa caminhar em cima desses princípios, porque fazendo assim, você vai estar alegrando o coração do Pai e vai estar mostrando a todas as pessoas que o bom perfume de Cristo é exalado da sua vida. Quero seguir-te. É uma canção que a Ana escreveu há muitos anos e que nos chama para viver a vida do Senhor Jesus, seguindo os passos dEle, reproduzindo o viver e o estilo de vida dEle aqui nessa terra. Quero seguir-te. Quero viver como Tu. Quero seguir-te. Dia após dia. Quero seguir-te. Quero seguir-te. Dia após dia. Quero seguir-te. Quero seguir-te. Que o meu coração seja quebrantado. Que o meu prazer seja fazer a Tua vontade. Que o teu amor flua em minha vida. Que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te. 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 Que o meu coração seja quebrantado Que o meu prazer seja fazer a Tua vontade Que o Teu amor crua em minha vida Que o Teu virão alcança até os meus inimigos Que o meu coração seja quebrantado Que o meu prazer seja fazer a Tua vontade Que o Teu amor crua em minha vida Que o Teu perdão Que o meu coração Que o meu coração seja quebrantado Que o meu coração seja quebrantado Oh, Senhor Que o meu prazer seja fazer a Tua vontade Que o Teu amor crua em minha vida Que o teu final alcance até os meus inimigos Quero seguir-te Talvez um dos aspectos mais difíceis do seguir a Jesus Seja aquele de perdoar os nossos inimigos E orar por aqueles que nos perseguem Jesus fez isso Ali na cruz Jesus intercedeu por aqueles que o haviam pregado ali Dizendo, Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem O Espírito Santo é capaz de trazer a você O poder e a força Para inclusive perdoar os seus inimigos E orar por aqueles que perseguem você Que seja assim na sua vida O Espírito Santo é capaz de trazer a você O Espírito Santo é capaz de trazer a você